E os próximos três jogos do Bahia, você acha que serão três durezas ou dá para o Bahia passar fácil pelos três adversários? Será, gente? Vou dar uma dica, tá? O próximo jogo do Bahia é contra o Fortaleza na Fonte Nova. E neste vídeo eu vou dar a minha opinião para ver quem é favorito ou não por mais um triunfo, como falam vocês aí da Bahia, né? Vamos nessa! E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. O Bahia só vai jogar na quinta-feira, dia 13, contra a equipe do Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Depois desse jogo, o Bahia viaja e vai novamente jogar com a equipe do Criciúma lá na Casa dos Caras no domingo, dia 16. E aí, gente, o terceiro jogo do Bahia será contra o Flamengo no dia 20 de junho, lá, tudo indica, no Maracanã. Assim como vocês estão vendo aí nesta arte do GloboSport.com, né? Dia 13, quinta-feira, às 21h30, Bahia e Fortaleza na Fonte Nova. Dia 16 de 6, domingo, pelo Campeonato Brasileiro Criciúma e Bahia, lá em Criciúma. E depois, no dia 20 de 6, quinta-feira, às 20h, Flamengo e Bahia, tudo indica, no Maracanã, né? Ó, gente, eu vou ser sincero pra vocês. Eu acho que o Bahia vence o Fortaleza, tá? O Bahia vence o Fortaleza porque o Fortaleza, assim, foi campeão da Copa do Nordeste agora, tá meio ressacado, o pessoal aí comemorando. O foco agora, muito possivelmente, será a Copa Sul-Americana, apesar de que o Fortaleza necessita também conquistar pontos na Série A do Brasileiro para fugir de um possível rebaixamento, que seria um desastre, né? Eu acho que o Fortaleza não briga contra o rebaixamento. Claro que não, tem times muito piores. Ó, Criciúma, Vasco, Grêmio, Vitória, Atlético-Guaniense, quem mais? Corinthians, cara, tem times muito piores. O Fluminense tem times muito piores do que o Fortaleza nesse campeonato. Mas muito piores, gente. E o Fortaleza tem elenco para se dividir, tá? O Fortaleza agora só vai focar em duas competições, que é a Copa Sul-Americana e o Campeonato Brasileiro. Copa do Nordeste já acabou, Copa do Brasil já acabou, Campeonato Estadual já acabou. Então, o foco do Fortaleza hoje são apenas duas competições, Série A e Sul-Americana. E claro, por mais que o Fortaleza seja o atual campeão do Nordeste, ele não vai agora sair ganhando tudo no Campeonato Brasileiro, né? O nível do Campeonato Brasileiro é um nível muito maior do que o que ele enfrentou na Copa do Nordeste. O CRB foi um adversário aguerrido, conseguiu reverter a situação, né? Porque perdeu o primeiro jogo por 2x0. E foi buscar uma vitória no Rei Pelé por 2x0 também, para levar para os pênaltis a decisão. O CRB se despediu da Copa do Nordeste com honras, né? Foi um vice-campeão. Então, assim, não foi demérito nenhum para o CRB ter perdido essa final para o Fortaleza. O Fortaleza tem mais elenco, mais orçamento, é mais encaixado, mas mesmo assim conseguiu devolver o placar de 2x0. Eu não acreditava. Eu não acreditava de jeito nenhum que o CRB iria ganhar do Fortaleza 2x0, gente. Na verdade, o Fortaleza não fez um grande jogo, né? O CRB fez um jogo muito melhor que o Fortaleza no Rei Pelé, do que o Fortaleza fez contra o CRB no Castelão. Então, apesar de que o Fortaleza teve duas oportunidades de ouro para meter uns três ou quatro no CRB e liquidar a fatura ainda no primeiro jogo, né? Mas, enfim, passou, o Fortaleza já é o campeão do Nordeste. Mas eu acho que o Bahia vai vencer o Fortaleza. Para que você tenha uma ideia, o último jogo do Bahia foi no dia... O último jogo do Bahia foi no dia 2, cara. Domingo, dia 2, contra o Atlético Mineiro. O último jogo do Bahia foi contra o Atlético Mineiro no domingo, dia 2, cara. E esse jogo foi empate, se não me engano, uma 1, gol do Ademir, né? E aí, ó, o Bahia folgou dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vai folgar 12 e só joga dia 13. Ou seja, o Bahia, desde o dia 2, que não faz um jogo. O Rogério Senna está só treinando, a galera de boa. Não vai viajar, vai jogar na Fonte Nova, vai jogar em casa. Muito possivelmente, vai dar um bom público. Afinal de contas, o Bahia é um clássico contra o Fortaleza. E o Fortaleza é o atual campeão do Nordeste. Então, a torcida do Bahia vai querer que o Bahia vença para dizer... Tá vendo aí, nerd? Os caras vão chegar aqui, né? Tá vendo aí, nerd? O Bahia venceu o Fortaleza. O Bahia é o melhor time do Nordeste. Coisa de torcedor, né, gente? Porque eu fiz um vídeo aqui, dizendo que o Fortaleza era o melhor time do Nordeste. Porque foi o campeão da Copa do Nordeste, né? E aí o torcedor do Bahia vai querer retrucar esse vídeo com uma vitória do seu clube. Eu realmente acho que o Bahia vai vencer o Fortaleza, tá? Tá mais descansado, o time é bom, o time do Bahia é bom. Vem numa pegada positivíssima na Série A do Brasileiro. E o Bahia não vai querer perder uma oportunidade de somar 3 pontos em um adversário do mesmo patamar, né? Já o Fortaleza já sabe, já falei aqui, né? Bem ressacado, acabou de ser campeão. Não sei se vão estar bem focados mesmo para esse jogo. Mas, como o Fortaleza também tem um bom elenco, eu não me surpreenderia se o Fortaleza vencesse o Bahia na Fonte Nova. Depois tem o Criciúma, né, gente? Gente, o Bahia, na Copa do Brasil, o Bahia eliminou o Criciúma com o Lailô, né? Venceu na Fonte Nova e venceu na Casa dos Caros. O Criciúma acabou de tomar uma lapada do Cuiabá, que era o pior time do campeonato. O Criciúma perdeu em casa do Cuiabá por 5x2, gente. O Criciúma tem moral para ninguém. Não moral para nada. Para nada. Se o Criciúma venceu o Bahia, se o Criciúma venceu o Bahia, para mim seria um resultado impressionante, tá? Porque o Criciúma não está com muita moral, não. Agora, o Criciúma precisa se levantar no campeonato, né? No momento que eu gravo este vídeo, o Criciúma está fora da zona de rebaixamento, porém, porém, está com os mesmos pontos do Corinthians que está dentro da zona de rebaixamento, né? Tem 5 pontos. Então, a situação do Criciúma não é tão boa, não. Claro que, até chegar esse jogo, vai ter aí mais uma rodada. Eu não sei se o Criciúma vai ganhar ou perder. Se vai estar fora ou dentro da zona, não sei. Vamos esperar. Mas, até esse momento, digamos que não é um adversário páreo para o Bahia, tá? O Bahia é muito favorito nesse jogo. Então, eu acho que o Bahia vence o Fortaleza e o Criciúma, tá, gente? Agora, quanto ao Flamengo, meu irmão, quanto ao Flamengo, aí o bicho vai pegar. Se o Bahia conseguir arrumar um empate lá no Maracanã, vai estar no lucro. Até porque, cara, é o seguinte. Vamos lá ver um negócio. Nesse momento, no momento que eu gravo esse vídeo, Flamengo é o líder do campeonato com 14 pontos e o Bahia é o vice-líder com 14. O Bahia vai jogar agora com o Fortaleza, tem que vencer. Não sei com quem é que o Flamengo vai jogar. Digamos que o Flamengo perca. Se o Flamengo perder, o Bahia, vencendo o Fortaleza, assume a liderança isolada da competição. Vai ter três pontos na frente do Flamengo, que seria o vice colocado, ou de qualquer outro clube que esteja... Não. O Atlético Paranense tem 13, né? Então, o Flamengo... O Flamengo teria três pontos no Bahia, mas se o Atlético Paranense vencer, vai ficar um ponto atrás. Mas o Bahia seria líder isolado da competição. E aí o Bahia vai cheio de moral jogar com o Criciúma para vencer também. E manter ainda mais essa liderança isolada. Porque até lá o Bahia pode ser que tenha um ponto ou dois, mas pode ser que tenha três pontos a mais do que o segundo colocado. Não sabemos. Para ter uma gordura, para quando jogar com o Flamengo no Maracanã, se o Bahia, por acaso, perder, talvez não perder a liderança do campeonato. Ou pelo menos ficar ali na segunda colocação com os mesmos pontos do líder. Ou, na pior das hipóteses, ficar um ponto ou dois atrás do líder, mas manter ali uma segunda colocação no G4. Então, o Bahia, nesse momento, gente, está com a faca e o queijo na mão para somar mais seis pontos. O time está descansado. Vai jogar com o Fortaleza, que é um adversário que foi o campeão do Nordeste, mas é do mesmo patamar do Bahia. Depois vai pegar um Criciúma, que é inferior ao Bahia, né? Mesmo jogando novamente na sua casa, o Criciúma já provou que é inferior ao Bahia. Tomou a lapada do Bahia lá e tomou a lapada do Cuiabá, gente. Então, nada impede o Bahia de ganhar de novo do Criciúma lá dentro da casa deles. Portanto, eu acho o Bahia muito favorito nesses dois jogos. Agora, contra o Flamengo, aí não, gente. Contra o Flamengo, se o Bahia perde do Flamengo lá no Rio de Janeiro, é um resultado normal, né? Normal. Então, para isso, o Bahia precisa realmente somar seis pontos contra Fortaleza e Criciúma. Estou certo ou estou errado? Deixa aqui a tua opinião. Deixa like nesse vídeo e se inscreve no canal. Tchau.